É só a gente fazer jogo chato, fica todo mundo destacado de makerzinho, cara, level 100 Os caras BPK vão morrer, mano A gente matou aquele maker level 90 deles, tipo, em menos de um combo, mano O cara foi explodido, tá ligado? Cara, BPK no meio de 500, eles tomam HS, cara A gente tem HS pra matar EK500 aqui, mano Só ficar já era, ficar esse aqui, pronto Tá bom, mano Os caras assustaram tudo aqui, mano Leste a cana, é do time, é do time, é do time, é do time, é do time Para, para, para Puta que pariu, mano Mano, pra que você ignorou os caras do time, mano? Vocês são doentes, mano